O que é a minha família? Eu acho que assim, toda vez que eu me deparo com um animal e eu não tenho condição de proteger, eu não tenho condição de resgatar, não tenho condição de cuidar, eu me deparo numa situação muito difícil, porque é complicado ter que ir pra casa, dormir, sabendo que o animal continua na rua, correr risco de vida. Eu nunca pensei em parar, dá tristeza, dá raiva, desânimo, porque a gente luta por uma causa própria, mas nunca pensei em parar, pelo contrário, eu fico querendo contaminar quem está perto de mim pra ver se todo mundo vai querer proteger junto. O momento feliz, eu acho que assim, é igual as situações difíceis. Toda vez que eu consigo um resgate no qual é bem sucedido, que o animal fica bem ou então que é adotado, aí é uma alegria só. A indicação do prêmio na minha vida significa que eu tô no caminho certo, significa que eu tô fazendo as pessoas notarem o meu, digamos, o meu trabalho, porque eu nem sabia que eu tinha sido indicada. Então, quando eu fui ver, tinha bastante gente votando em mim, aí eu até fico meio sem graça com essas coisas, mas é uma coisa boa, é um sinal bom, então isso é muito importante. Quem puder votar em mim de novo agora pra poder desempatar, né, porque foram os três sinalistas, eu vou ficar muito feliz pra poder a gente continuar esse trabalho aí e ter um arco importante pra gente na nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada.